O campeonato que vai agitar o futebol piauiense, que terá o segundo maior campeão do estado, tentando mais uma vez subir e voltar à elite do futebol do Piauí. Fala, meus amigos! Hoje vamos trazer tudo do campeonato piauiense da Série B da 2ª Divisão 2024. Vou te mostrar todos os times que vão jogar a competição. Também você vai conhecer os estádios, regulamento, transmissões e muito mais. Tem TV aberta mostrando o piauiense da 2ª Divisão e eu vou te contar quem é. Fica até o fim que eu vou te trazer não só isso, mas muitos detalhes da competição. Campeonato piauiense da 2ª Divisão 2024 e daremos ao todo 5 equipes brigando pelas duas vagas de acesso. Na primeira fase, essas 5 equipes jogam entre si em sistema de pontos corridos e jogos de ida e volta. No total, cada equipe vai jogar 8 jogos na primeira fase da competição. Após esses 8 jogos para cada uma das equipes, os dois melhores dessa primeira fase garantem o acesso e também ganham vaga para jogar a 2ª fase da competição, que é a fase final. Final será em jogo único, apenas para definir quem será o campeão do campeonato piauiense da 2ª Divisão 2024, já que os dois times que conseguirem vaga para a final já garantem automaticamente o seu acesso. Em 2024, tivemos os rebaixamentos das equipes do Picos e também do Coriçabá, duas equipes tradicionais que estarão de fora da 1ª Divisão no piauiense 2025 e esses clubes serão substituídos na Série A de 2025 pelos dois que conseguirem o acesso agora na Série B. A transmissão da competição vai ser em TV aberta e vai ficar a cargo da TV Cidade Verde. Já o início está marcado para 24 de agosto do piauiense da Série B da 2ª Divisão. Agora vamos trazer os times e também os estádios da competição. Estaremos jogando o piauiense Série B 2024 às equipes do Atlético Piauiense, o Cap, que é de Teresina e deve utilizar o Lindolfo Monteiro para 5 mil torcedores e, esporadicamente, possa ser que mande algum jogo no Albertão para 40 mil. A equipe nova é a equipe I, que vem se destacando nas categorias de base e agora está colocando todo o seu empenho também no futebol profissional. Entra pensando em acesso, entra sonhando com uma vaga na 1ª Divisão. Teremos também a equipe do Caissara, que é da cidade de Campo Maior, jogando o Deusdete Melo para 4 mil torcedores, outra equipe I que vem sonhando com o acesso. Teremos também o comercial, também de Campo Maior, também vai utilizar assim como Caissara o Deusdete Melo, que é o estádio da cidade para 4 mil torcedores e sonha também com sua classificação. Teremos o tradicionalíssimo Flamengo, que é de Teresina. O esporte e clube Flamengo joga no Lindolfo Monteiro para 5 mil ou também pode utilizar o Albertão para 40 mil. É o segundo maior campeão do estado, atrás apenas da equipe do River. Já está aí algumas temporadas na 2ª Divisão tentando seu acesso. Vai tentar, vai entrar como um dos favoritos até pela sua camisa e quer o Flamengo voltar para a Elite. E para finalizar as equipes, outra equipe da capital e outra equipe tradicional. O Piauí, também de Teresina, joga no Lindolfo Monteiro ou no Albertão e é outra equipe que sonha em voltar a figurar entre as principais equipes do estado, entre as equipes da 1ª Divisão, isso para 2025. Agora é com vocês. Falei para a gente quem vai ser o grande campeão da Série B piauiense. Quem vai subir, interage, deixe a sua opinião nos comentários. Teremos aí da capital três forças, duas forças tradicionais como o Flamengo e o Piauí e também uma força emergente e muito bem estruturada que a equipe do Atlético piauiense. Já de campo maior, teremos o Comercial e o Caixara. A disputa aí promete demais, promete movimentar o futebol dessas duas cidades agora no segundo semestre. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se você gosta de acompanhar todas as competições de futebol, até as mais esquecidas pela grande mídia, seu lugar é aqui. Então, se não for inscrito, já se inscreve no canal e também já ativa o sininho para não perder nada. Eu vou estar deixando agora no card de fim de vídeo e também na descrição o link do nosso vídeo que traz todos os detalhes do Campeonato Alagoano da Série B 2024, competição que dá uma vaga na Elite de Alagoas. O card está passando aí agora. Já clique e assiste também o nosso vídeo da Série B Alagoano. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho